E oito milhões de brasileiras sofrem da endometriose, doença identificada pela presença do tecido do interior do útero em outros órgãos, como ovários e intestino. Desculpa, perdão. O sintoma principal é cólica menstrual muito forte, que impede muitas mulheres de levar uma vida normal e pode provocar infertilidade. No mês da campanha mundial Março Amarelo, que alerta a população sobre o problema, uma lei aprovada pela Câmara de Vereadores do Rio e institui a Política Municipal de Orientação sobre a Endometriose. A primeira menstruação da Eduarda aconteceu quando ela tinha apenas 11 anos. E a experiência nova veio acompanhada de muitas dores. Eu sofria muito com as dores, tomava remédio na veia de vez em quando, de ir para o hospital, me contorcia de dor, eu gritava de dor. E aí eu fui na minha médica e ela falou que isso não era normal. E foi através de uma ressonância magnética que descobriu que a endometriose estava avançando para a sua coluna. Graças a Deus a gente descobriu bem no início, não tinha, a endometriose não tinha tomado tanto ali. E aí por isso eu não precisei operar, graças a Deus. O relato da Andressa começa bem parecido. Nunca recebi o tratamento adequado. E por muitas vezes eu recorri às emergências para receber medicação intravenosa para conseguir levantar da cama, por exemplo. Foi só depois de sofrer um aborto que o diagnóstico finalmente trouxe resposta para o que ela sentia. Tive uma infecção pélvica depois desse aborto e foi daí que iniciei o tratamento com um especialista em endometriose. O Março Amarelo surgiu para chamar a atenção para essa doença grave e que de acordo com o Ministério da Saúde atinge hoje cerca de 8 milhões de brasileiras. Mas o grande desafio enfrentado por muitas outras que ainda nem sabem que tem a doença é justamente a banalização do principal sintoma, a cólica menstrual. Nem toda mulher que tem cólica tem endometriose, obviamente. A cólica da endometriose é aquela cólica forte e que atrapalha o dia da mulher. Às vezes a mãe tem que buscar na escola. Quem vai trabalhar deixa de trabalhar ou trabalha de uma forma inadequada. Se é final de semana não quer sair, quer ficar deitada, toma vários remédios para cólica. Isso é uma cólica não normal e é o principal indício da endometriose. O avanço da doença pode causar problemas para engravidar, dores durante a relação sexual, além de problemas emocionais. Mas o tratamento específico para a doença não existe. Na verdade, tratar a doença em si, a endometriose, só existe uma forma, que é a cirurgia, onde você vai remover todos os focos que estão na pelva e barriga da mulher. Aí você vai tirar a endometriose dela. Um outro tratamento, que é o tratamento que a gente chama clínico, que é com medicação, não é um efetivo tratamento para a doença. É um tratamento para os sintomas da doença. A informação, portanto, é o melhor remédio na luta por um diagnóstico precoce. Uma lei, aprovada pela Câmara de Vereadores do Rio, institui a política municipal de conscientização e orientação sobre a endometriose. É extremamente importante, quando você acessa os números, o número de mulheres que acabam passando por essa questão da endometriose, e que muitas vezes não têm consciência do que lhe traz tantas dificuldades no dia a dia, e que uma vez diagnosticado pode haver um tratamento onde vai trazer alívio para essa paciente. Então é muito importante que a gente dê acesso, principalmente para as camadas mais humildes, que não tenham, muitas vezes, orientação médica, para que procurem, sejam orientadas, e que possam fazer o diagnóstico o mais rápido possível.